Olá, esse é mais um encontro meu, Fausto Oliveira, com o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos discutir sobre a economia brasileira, sobre desenvolvimento, sobre indústria. Especificamente nesse novo vídeo, eu vou perguntar ao professor Paulo Gala, que já está aqui comigo, sobre os números recentes que saíram sobre a economia brasileira. Nós estamos na semana do dia 5 de setembro. Nessa semana foi divulgado um número sobre a economia como um todo e um número sobre a indústria especificamente. O PIB trimestral teve um leve avanço de 0,4%, porém a indústria caiu pelo terceiro mês consecutivo 0,3%. Professor Paulo Gala, obrigado novamente pela oportunidade de entrevistar nesse vídeo que está no seu canal e também no novo canal Revolução Industrial Brasileira. Convido todos a conhecer e a se inscrever no canal. E, por favor, o senhor poderia fazer um comentário a respeito da contradição desses números econômicos brasileiros recentes? Oi, Fausto. Bom, antes de mais nada, é um prazer falar com você. A gente parabenizar por esse canal todo, Revolução Industrial Brasileira. A gente mora, eu tenho assistido, não consegui assistir todos ainda, mas assisti a maioria dos vídeos que você colocou sobre os casos de sucesso de indústria no Brasil. E te confesso que até volto a ter esperança com a indústria no Brasil depois que eu assisto os seus vídeos, porque você traz cada caso espetacular de empresas brasileiras que estão na fronteira tecnológica, que estão brigando de igual para igual na economia mundial, com novas tecnologias, com inovações brasileiras. Então, realmente, é uma iniciativa maravilhosa que você está fazendo. Eu te parabenizo e já me inscrevi no seu canal, já me declarei fã, já sou um seguidor seu também. Então, parabéns por essa iniciativa e acho que é um prazer poder conversar com você. Traz aqui de maneira um pouco mais analítica, mais conceitual, o que você vê aí na prática, no dia a dia, e as empresas que você tem mostrado para o Brasil, que você é grande e conhecedor. Porque a gente, enfim, eu sou um economista que pesquisa sistemas, dou aula e trabalho no mercado financeiro, tenho uma experiência mais de gestão de portfólios e gestão de empresas. Mas é legal ver no chão de fábrica, assim, como você faz. Mas, enfim, não quero me alongar aqui. Sobre os dados de produção industrial, a gente, de fato, teve um PIB melhor do que eu esperava, do que a maioria dos economistas esperava. Eu sempre brinco que a única certeza que você tem em relação à previsão de economista é que ela está errada, porque os economistas sempre, sempre erram. Até se você quiser saber o que não vai acontecer no país, olha o relatório Focus de janeiro, que aquilo ali está cravado que vai acontecer qualquer coisa menos aquilo. Mas o fato é que eu estava esperando um PIB zero, talvez levemente negativo, e um PIB surpreendente de 0,4, com todos os setores praticamente aumentando. Mas precisa tomar cuidado com esses dados, porque eles são dados pontuais, que a gente chama. Mas a gente precisa analisar a tendência maior do que está acontecendo. Então, como você mesmo disse, já em julho a gente teve um dado de nova queda da indústria. E também, quando a gente olha o dado da PIN, que é a produção da indústria mensal do IBGE, ela, de fato, vinha mostrando queda, inclusive, no segundo trimestre. Então, tem algumas divergências de dado ali do IBGE, por isso que eles publicam depois a revisão do PIB, e, eventualmente, esse PIB pode até mudar mais para baixo, para zero, enfim. Mas o fato é que o quadro geral da indústria continua muito, muito ruim. A gente teve esse dado de queda já em julho, voltou até queda da indústria em julho. A gente tem dados preliminares de agosto, por exemplo, de vendas de veículos com queda também em agosto. Os dados de confiança da indústria também muito ruins. A gente teve uma ligeira queda da confiança da indústria em agosto. Em julho também, se não me falhar a memória, esse dado também não veio bom. Então, a gente precisa olhar o quadro, e o quadro continua problemático. Como você muito bem comentou, essas informações econômicas, a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira pela qual ela é apresentada, porque existe um contexto mais amplo que precisa ser entendido. Então, por exemplo, a indústria brasileira hoje opera 20% abaixo do nível de 2014. Só para ter uma ideia da catástrofe industrial que aconteceu no Brasil. A gente perdeu praticamente 50 bilhões de dólares de produção industrial anual. Foi uma das maiores desindustrializações e perda de produção industrial da história recente. Se tudo der certo, e está difícil de dar certo, se a indústria brasileira crescer 2% ao ano, 3% ao ano, a gente vai demorar ainda praticamente 5, 6, 7 anos para recuperar o patamar de 2014. Imagina o desespero disso, Fausto. A gente vai estar produzindo em 2023, quase o nível de produção industrial que a gente tinha em 2014. Então, a situação é dramática. Quando você olha o emprego industrial, por exemplo, a Fiesp divulga esses dados, houve um mergulho de perda de empregos industriais. A gente até brinca, eu escrevi no meu post de blog, da indústria para o Uber. A gente estava até reparando uma matéria, acho que no Valor. Teve até a participação do nosso colega, que hoje não está aqui, indo para a África do Sul, deve estar no meio do Atlântico, voando, Paulo Morseiro. Que, aliás, ele vai ficar lá com a Fiona Treguena, que é uma economista da indústria fantástica, fantástica. Ela é a minha amiga das antigas, lá da época que a gente estava estudando em Cambridge, já nos idos de 2005, 2004. E muito legal que o Morseiro está lá. Mas, enfim, essa matéria do Valor, e acho que o Morseiro foi consultado e teve participação, relata vários casos de empresários brasileiros que viraram motoristas de Uber, várias mulheres que eram funcionárias. Tem o caso ali de uma pessoa que era operária de fábrica e tal, e acabou virando empregada doméstica. É um pouco do Brasil de hoje, né, Fausto? Pois é, eu ia justo citar, Paulo, essa matéria do nosso grande amigo e colega Paulo Morseiro, sobre a transformação da qualidade dos empregos no Brasil. Porque tem um argumento que corre muito pela internet, né? No seguinte sentido, de que a transição da indústria para o serviço seria um fato natural, baseado numa teoria de que um certo nível de desenvolvimento de uma economia traria necessariamente mais pessoas para as cidades, mais demanda por serviço, portanto o setor de serviços cresceria mais, e portanto a indústria começaria a perder, né, ou melhor, a alegar, né, fazer a transição dos seus trabalhadores para o setor de serviço. Ocorre que nessa matéria que aparece no Valor hoje, explica que de 1986 até agora, até esses últimos anos, não sei exatamente o ano limite do estudo, o estoque de empregos industriais terá crescido 16% ou algo em torno. Enquanto o estoque de empregos de serviço cresceu 165%, ou quase isso, no Brasil, nesse mesmo período, enquanto o próprio estoque total de empregos terá crescido apenas 109%, né? O que mostra então que existe um inchaço no setor de serviço e não por acaso começam a acontecer esses fenômenos, como por exemplo o caso do sujeito, que era um industrial têxtil, havia herdado do pai uma fábrica de camisetas e hoje dirige Uber, né? E só dirige Uber jogando a mão para o céu, porque tem lá uma renda de 4 mil reais, se não me engano, porque depois de passar por um tempão, situações complicadas, difíceis de perrengue mesmo, porque ele na verdade não tinha profissão, era apenas um industrial. Eu queria que você comentasse o seguinte, primeiro de tudo, o argumento que coloca a desindustrialização como normal, como é que a gente responde a isso? E segundo, a desindustrialização, ela traz para um caso como o Brasil, um país que está na armadilha da renda média, né? Que tipo de drama pessoal? Porque é preciso as pessoas entenderem o tipo de drama que o desemprego de qualidade, quer dizer, o fim do emprego de qualidade, traz para a vida delas, né? Você comenta alguma coisa por aí? Claro. Não, esse tema que você levantou é fundamental, né? O primeiro ponto da desindustrialização, esse é um tema que os economistas estudam muito, né? Especialmente os economistas do desenvolvimento, então é uma literatura farta, é muito interessante, depois eu vou até deixar referências aqui, mas tem dois tipos de desindustrialização, a boa e a ruim. A boa é aquela que acontece quando você supera a barreira dos 15, 20 mil dólares de renda per capita, ou seja, quando você de fato está conseguindo se desenvolver e virar um país rico. Quando ocorre a desindustrialização boa, seus trabalhadores começam a migrar para o que se chama do setor de serviços sofisticados, ou serviços empresariais, porque as empresas estão tão desenvolvidas e estão na fronteira tecnológica que elas passam a demandar serviços de altíssima qualidade. O que é isso? Design, TI, marketing, desenho industrial, serviços de inteligência mesmo, de estratégia e por aí vai. Então a gente vê que nos países ricos, acima de 20 mil dólares, existe de fato uma desindustrialização e uma grande transferência, né? Ou migração de trabalhadores para esses serviços de altíssima produtividade, de altíssima sofisticação e de altíssima intensidade de inovação tecnológica. Essa é a desindustrialização boa, né? Existe a desindustrialização ruim, que os economistas até chamam de desindustrialização prematura. E tem vários casos na história de desindustrialização prematura. Ela ocorre quando os países começam a se desindustrializar na casa dos 10 mil dólares, máximo 12 mil dólares de renda per capita. Ou até mesmo a Argentina, se quiser, que bateu 15, mas está regredindo, né? E nessa desindustrialização prematura, os trabalhadores começam a migrar e ser expulsos para o setor de serviços tradicionais, né? Que é completamente distinto do setor de serviços empresarial avançado. Então o setor de serviços tradicional ou simples, simplório, é justamente o motorista de Uber, manicure, pedicure, garçom, atendente, logista, cobrador de ônibus, atendedor, frentista de posto. Nada contra essas profissões nem essas pessoas, mas são profissões de muito baixa qualidade técnica, de muito baixa produtividade e que remuneram muito mal, né? Então o Brasil é um caso clássico, é quase um caso quintessencial de desindustrialização prematura, né? Porque a gente teve a migração do campo para a cidade, como você muito bem colocou, a gente teve uma migração. E depois eu tenho todos os dados disso aqui, vou deixar inclusive um post no blog aqui embaixo que mostra isso. A gente conseguiu trazer quase 10% do total de empregos do Brasil nos anos 90, de campo, do setor agro para o setor de serviços. Para as pessoas que estão assistindo, terem uma ideia, a gente tem 100 milhões de vagas de trabalho hoje, grosso modo, tá? Dos quais 12, 12 milhões estão desempregados. Então essa migração de 10% do total do emprego que saiu do campo e veio para a cidade, num primeiro momento veio para a indústria low-tech e depois migrou rapidamente para os serviços não sofisticados. Então a gente trocou empregos de baixa qualidade e produtividade na agricultura por empregos de baixa qualidade e produtividade na cidade. Ou seja, a gente trocou 6 por meia dúzia. Eu brinco que o Brasil virou, está virando uma economia da padoca, né? Você acha emprego como chapeiro, como atendente da padaria, não tem sofisticação produtiva. Então, nessa desindustrialização ruim, a consequência para as pessoas é dramática, porque quando você chega no mercado de trabalho procurando uma vaga, você não vai encontrar vagas boas, você vai encontrar vagas ruins, como o motorista de Uber, por exemplo. Aliás, eu sou fã da empresa Uber, tá, Fausto? É importante dizer porque as pessoas acham que eu estou denegrindo a imagem da Uber. Não é nada disso. Eu sou um usuário heavy user de Uber, acho que é uma baita sacada. Inclusive, ele dá uma oportunidade para pessoas que, de outra maneira, estariam desempregadas, né? Como você mesmo disse, é uma oportunidade de renda extra. Mas a gente percebe que o lado ruim da uberização é que quando a gente se transforma, a gente se torna uma economia mais pobre do produtivo, ou seja, a gente perde a indústria, a gente se desindustrializa, as vagas que sobram são muito ruins, né? Então, quando a pessoa, mesmo que ela estude, mesmo que ela se qualifique, na nossa época você também é um pouco mais velho, né? Você lembra que tinha um engenheiro que virou suco, né? Que era o cara que abriu aquela lojinha na Paulista e ficou famoso. Agora é o engenheiro que virou Uber, né? Então, parece que a gente está falando de temas abstratos, teóricos, de desindustrialização, mas eu sei, não sei o que lá. Não, isso aqui é uma realidade muito dura, né? A pessoa vai para o mercado de trabalho e não acha vaga. Se é o que ela acha, é uma vaga muito ruim para trabalhar, né? É, perfeito. E ainda mais num cenário recessivo como o que a gente vem enfrentando desde aí de 2015, né? Quando você começa a ter uma abundância de trabalhadores na rua procurando trabalho e uma oferta como essa, realmente deve estar muito complicada a situação do povo e a estrutura produtiva brasileira não está ajudando, né? Por isso, realmente, assim, até agradeço o seu depoimento a respeito do canal Revolução Industrial Brasileira, Paulo, de coração, porque é um esforço que eu faço como jornalista e repórter do setor, onde eu já estou há bastante tempo, né? Há vários anos, de tentar mostrar aquilo que ainda resiste, né? Porque ainda existem empregos de qualidade, principalmente em cidades médias do interior do Brasil, muito mais concentrados no sul do que no restante das regiões, no interior de São Paulo, no interior de Paraná e Santa Catarina, e tem alguns povos no Rio Grande do Sul, com certeza, onde você percebe, em termos de IDH, em termos de índice GINE, que são medidores de desigualdade de qualidade de vida, né? E desenvolvimento humano, né? Dessas sociedades, uma manutenção muito mais interessante, né? Da qualidade social, né? Mas eu queria te agradecer mais uma vez por concordar em ser entrevistado aqui por mim e pelos nossos canais, tá bom? E estamos juntos e, mais uma vez, vamos continuar tocando nos assuntos aí da economia brasileira. Obrigado, Paulo. Obrigado, é um prazer. Pronto. Beleza af worry